Como é que dá essa finalização ou não, viado? Aqui... Sabe o... Seu PS3 ou... Seu PS5? É o... É o analógico direito É aquele que você dá coronhada Não, joga no PS5 Aperta o botão que dá coronhada duas vezes, tá ligado? Nossa, matou ele Ah, morri, não enxerguei o cara Fudeu Me acharam Fudeu, errei a bala ainda Piorou mais ainda Coronha, coronha, coronha Ai, boa